E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e eu queria avisar que a partir dessa segunda-feira vai começar a nova programação do canal Michel Mota TV. Lembrando que eu vou usar bastante aba Comunidade no YouTube. Eu pergunto sobre qual assunto ou MC ou música vocês vão querer no quadro, daí o comentário que tiver mais likes vai vencer. Daí família, vai ser vocês que vão decidir quanto tempo o quadro vai ficar no canal. Mas a princípio a grade do canal vai começar assim. Segunda vai ter o react da música que vocês escolherem. Terça, que ficou ouvindo alguma música. Quarta, tudo sobre a música que vocês decidirem. Quinta, vai ter a batalha de MCs. Dois MCs que vocês escolherem e vão comparar as músicas, qual que faz mais sucesso, qual que tem mais visualização. Ou seja, eu vou analisando todos os detalhes desses MCs e daí no final vou dar uma resposta pra vocês. Daí sexta-feira vai ter o Michel Mota Responde. Onde vocês que vão fazer as perguntas pra mim e eu vou responder. Família, eu peço que vocês deixem o like nesse vídeo, tá? Que o YouTube não tá notificando aos inscritos. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. E ative o sininho das notificações. Isso vai me ajudar muito mesmo. E muito obrigado, espero que vocês gostem das modificações.